E aí pessoal, bom dia! Bom domingo! Como é que vocês estão? Tudo bem? E aí, vamos lá? Vamos fazer mais uma descidazinha aí? Hoje vamos ouvindo o meu jeito de samba de Zé Milton, beleza? Hoje domingo, nada mais que justo, a gente ouviu um sambinha, né? Então vai ficar a música de fundo aí, Zé Milton, que é um alagoano, músico da terra, tá certo? Então vamos lá ouvir, durante o nosso trajeto de hoje, Zé Milton, do seu CD aí, Meu Jeito de Samba! Para todos vocês que estão chegando agora com a gente, bom domingo para todos! Vamos descer aí para a gente fazer mais um plantãozinho aí de 6 horas, graças a Deus ontem deu tudo certo, hoje vai dar tudo de novo! E vamos que vamos, vamos descer, vamos descer! Quem for chegando aí, já pode se inscrever no canal se não for inscrito, ativar o sininho preto, compartilhar nossos vídeos com os amigos e deixar aquele like aí por gentileza para fortalecer o nosso canal, tá certo? Eu agradeço e muito! Vamos lá, vamos lá! Hoje aproveitar o trânsito livre, aproveitar a faixa azul, vamos descer, vamos descer! Como vocês estão vendo, o tempo está bom, bom até demais, muito sol, apesar de ter umas nuvens aí circulando, mas o sol está predominando aí, nesse domingão aí de janeiro, né? Domingão de verão, galera, dia de sábado e domingo eu gosto de descer por aqui pelo seguinte, é mais longe, é mais longe, mas é mais livre, o trânsito aqui flui bem, a gente pega pouco semáforo, entendeu? Quando dá certo, a gente quase que não pega semáforo, pega tudo aberto aí e vai-se embora, então rapidão a gente chega! Então vamos embora, vamos embora, aproveitar para a gente descer aí! Vamos que vamos, atenção aqui para a gente entrar na nossa picha aqui do Val de Gosmonteiro Entrou na do Val, olha o errado aí, um ponto de ônibus bem em cima da saída da faixa Mas é assim mesmo, né? A galera faz as coisas sem pensar, como é que você coloca a saída da faixa ali, pelo certo, não é para ninguém queimar aquela faixa ali, né? Porque é faixa que não permite você passar por cima Às vezes o cara passa, né? Eu passo, qualquer motorista passa, às vezes, por quê? Porque tem um ônibus parado, do lado da direita, entendeu? Porque o cara sabe que ali é uma saída e aí faz a pintura E logo depois da pintura, o cara faz um ponto de ônibus, fechando o trânsito Aí paciência, né? Então, são essas coisas que, às vezes, quem está executando não vê Mas a gente que está rodando no dia a dia, né? Percebe, né? Que daria para melhorar, não é verdade? Daria para melhorar e muito Vamos que vamos Vamos lá, vamos lá, vamos descer O tempo por aqui já deu uma mudada Já está meio que nublado O sol já se escondeu É isso Faz parte, né? Vamos usufruir aí da pista inteira hoje, que é domingo E agora já deu um sonho Que nunca passou de luz Porque o mundo vale os desejos Deus vejo sua opinião Me agradava pra você Só me sair Ele cantava pra você Sei de frente, saí por aí Agora do rio cantando Não tem a mente, já não vi As coisas mudaram bastante Desculpa só meu coração E me despeço Me desejo boa sorte Tantos anos Por ser um novo consorte Sei que não Sou dono da ração Mas não suporto mais a sua opinião Não quero mais Não quero mais Não quero mais Pista livre hoje Bom de trafegar Se fosse bom assim Durante toda semana Parece até piada Soa como piada É, mas é assim, né Se fosse Livre assim Com certeza pouca gente teria carro Só os magnatas Então é melhor A gente dividir o trânsito com todo mundo aí Porque todo mundo tem suas necessidades De se deslocar pra trabalhar Pra ir pra um canto e pra outro E quem Quem consegue hoje É, quem consegue hoje É, ter um automóvel aí pra se deslocar pra trabalhar Deve agradecer a Deus porque já ajuda bastante Principalmente quem tem mais de um serviço De uma viração Então é isso Vamos embora Cruzamento do Da Facima Com a nossa direita aqui A Uibama Mandar um grande abraço É o meu Inscrito aí Que sempre tá aqui Com a gente Mandando aquele Vamos ver Falando dos nossos vídeos Grande abraço aí Rosivaldo Nosso conterrâneo alagoano Que mora lá em Minas Gerais Tava até passando uns dias por aqui, né Tava de férias E E é isso Cruzamento da Gruta Trânsito livre E a gente tá sendo aí Ouvindo o meu jeito de samba de Zé Milton Estamos aí na terceira faixa A música é Conflito 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 Galera, ontem eu falei pra vocês sobre o combustível, né? Que eu tinha dado uma misturada, tinha colocado 150 reais de combustível E desses 150 reais eu tinha colocado 100 reais de gasolina Aditivada e 50 reais de álcool E que tinha melhorado aí a quilometragem, né? E eu pude comprovar que eu consegui aumentar 40 quilômetros 40 quilômetros de autonomia com esse abastecimento Eu iria rodar aproximadamente aí 210 quilômetros com esses 150 reais de gasolina Colocando 50 reais de álcool e os 100 reais de gasolina Eu consegui rodar 250 quilômetros Ou seja, 40 quilômetros a mais eu consegui de autonomia fazendo essa mistura Então fica a dica aí, tá? Ontem eu falei, mais ou menos quando eu tava passando por aqui, eu até lembrei Olha galera, vai ser um Freitas Varejo Eu nem conheço, é de fora eu acho Freitas Varejo, supermercado vai ser ali onde era a antiga Cicosa Tá? Cicosa? É, Cicosa Que fechou, né? Que era a revendedora Ford Aquela parte onde era do usado vai ser um supermercado, tá? Já vai ser inaugurado aí, já tá tudo certinho lá Tá tudo prontinho, tudo bonitinho Freitas Varejo Eu não sei de onde é essa empresa Eu nunca vi aqui na nossa cidade, nem em Alagoas Eu nunca vi falar Tá certo? Mas vamos aguardar aí pra gente Pra gente É... Conhecer, né? É um Varejo, é um Atacarejo, eu acho É um novo sistema que as empresas agora adotaram Não é só supermercado, é Atacado e Varejo, né? E aí, é... Vai ter agora ali, naquele ponto ali onde era Cicosa Veículos usados, vai ser o supermercado Beleza? Fica aí aquela dica de coisa nova aqui pra nossa cidade E a gente que roda pela cidade vai passando pra vocês também Deixa eu falar aqui mais uma coisa também É... Então, pessoal, eu tava finalizando a conversa lá do... Do... Do combustível Então valeu muito a pena aí Eu aumentei em 50 quilômetros Em 40 quilômetros a minha autonomia Ou seja, uma economia muito boa, né? Dá pra vir quase duas vezes trabalhar Porque eu gasto mais ou menos... É... Em torno de 30 quilômetros pra vir trabalhar e voltar pra casa, né? Dá de 15 a 16 quilômetros Vai depender por onde eu vou, entendeu? Então aí a gente teve uma autonomia de 40 quilômetros Ainda sobrou Deu mais de um Mais de uma vez a gente trabalhar Deu mais de uma vez e mais um... Um terço, né? De outra viagem É isso aí Então a gente tem que fazer mágica pra poder sobreviver Testar, né? Ver se as coisas funcionam Enquanto isso a gente vai ouvindo aqui um pouquinho do Zé Milton Maltrata, me machuca e me reprime Hoje já é um vício me xingar Diga-se, dia de domingo Você ouvindo um pagodizinho desse Não dá vontade de você estar com um copinho de caldinho de feijão ali Um torresminho É... Uma cachaçinha da boa, né? Porque essas vagabundas aí não presta não Tem que ser da boa Daquela... Feita artesanalmente Uma coisa top É... E um limãozinho aí pra você... Pra você colocar No componente da cachaça lá E você tomar uma dosezinha pra esquentar a orelha Coisa do Nordeste Coisa da gente aqui, rapaz É bom Da última vez eu inventei de fazer isso, rapaz Só que eu misturei com cerveja Me passei e foi mal Me lasquei todinho Porque eu... Primeiro, tomei coisa que não prestava Que não era de qualidade Essas que são... São vendidas por aí E depois... Eu tô desabituado a tomar essas coisas Então me deu uma ressaca terrível Eu não tô mais acostumado a tomar álcool Álcool, álcool destilado Quando eu tomo, eu tomo uma cervejinha Eu já fui... Já fui bom nisso Hoje o tempo não me permite A fazer farra, beber Essas coisas Então... Quando a gente diminui Aí o organismo já não aguenta mais, né? Quando você toma um já assusta o organismo Aí vem a reação Essa é a faixa 5 Quando a chuva passar Parece um samba enredo Quando a lua chegar Vamos contar milhões de luzes Um choro firmamento O brilho das estrelas É um deslumbramento No mirante Tocarás o céu As nuvens E os anjos Tua beleza Irradiará Ainda que soube o temporal E deixas a cidade Atônita Sobe os seus pés Tão lindo é certo Me terás por perto Esperando a chuva O CD é esse aqui, ó Não sei se dá pra vocês verem aí É esse aí Meu jeito de samba Beleza? Vamos ficar por aqui Até o próximo conteúdo Até o próximo vídeo Não se esqueça De deixar aquele like De se inscrever no canal E fazer aquela parceria Aqui com a gente Tá certo? Diariamente Tá com a gente aqui Passeando Pra cima e pra baixo Dentro de Maceió Um grande abraço Fique todo com Deus Excelente domingo pra todos Tchau